Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13. O tempo do fim se aproxima. O fim dos tempos está descrito na Bíblia. Somos pecadores. E se ainda existimos, é por causa da misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. Muitas e muitas profecias parecem estar se cumprindo. Por que o amor ao próximo desaparece a cada dia? Por que a fé de muitos está esfriando? Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. É praticamente impossível não ver o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo em todos os continentes e países. Cada vez mais a intolerância e o ódio entre as nações aumenta. As maiores potências do mundo vivem uma falsa paz. Por um lado, ficou travando uma batalha diplomática na ONU, Organização das Nações Unidas. Por outro lado, sanções econômicas, espionagem e uma ameaça de uma guerra nuclear. Tudo isso virou uma rotina sinistra entre esses países. O Evangelho de Cristo Jesus está vivo até hoje. O Evangelho, a mensagem da cruz, é vida. Vida eterna. A mensagem da salvação está entre nós há mais de dois mil anos. Uma mensagem que nos revela o amor de Deus e o caminho da salvação eterna. Mesmo assim, a humanidade parece cega para a verdade que é Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo está cada vez mais sendo trocado pelo egoísmo e pela intolerância. Pela falta de amor ao próximo. O Evangelho de Cristo está sendo substituído pelos prazeres materiais do aqui e agora. E devo lembrar, estou falando aqui do Evangelho que Cristo pregou para os pobres e humildes. Não estou aqui me referindo às interpretações dos sacerdotes da época de Cristo. Não é a sabedoria humana que nos aproxima de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Coríntios. Leia comigo até o fim. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pouco me importa saber quem é o anticristo ou os anticristos. Pouco me importa se o sinal das bestas é um chip na mão ou um carimbo na testa. Daí surge a pergunta. Então o que importa para mim como cristão evangélico? O importante é o puro evangelho de Cristo. O que importa é a certeza pela fé que Jesus é o único caminho para a vida eterna. O que importa é a busca diária da comunhão com Cristo. O que importa é a busca da renovação espiritual diariamente. O que importa é levar o evangelho de Cristo de todas as formas possíveis. O que importa é reconhecer que sou pecador e preciso da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos. O que estou tentando dizer é que a salvação e a vida eterna não se limitam em frequentar um templo ou uma igreja. Muitos falam que Deus é amor. Muitos falam que Deus é misericordioso. É verdade. Está escrito na Bíblia. Mas não podemos esquecer que Deus é também um Deus de justiça. Ele é amor. Mas como criador que é a nossa obediência. Deus abençoa a todos que lhe obedecem. Mas o nosso Senhor Deus é também fogo consumidor. E o mais interessante nisso tudo. O ser humano que diz que acredita que ama a Deus é uma coisa. Mas viver em completa comunhão com Deus é outra coisa. A vinda de Cristo está próxima. Os sinais estão surgindo diante dos nossos olhos. Mas mesmo assim, muitos parecem adormecidos diante do que está acontecendo e do que vai acontecer. Cristo se entregou e morreu por nossos pecados. Foi humilhado, torturado e crucificado por amor a nós. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Com isso, nos revelou que nós podemos vencer o mundo, o pecado e a morte. Sendo assim, as perguntas continuarão sendo feitas. Por que milhares de milhares de pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Cristo? Por que os que conhecem não aceitam Cristo como Salvador? Por que muitos que conheceram se desviaram dos caminhos do Senhor? Por que a fé de muitos está esfriando? Perguntas que nos levam para o ponto principal deste vídeo. Que ponto é esse? A volta de Cristo está próxima. Mas vale ressaltar. Ninguém sabe ou pode afirmar o dia, a hora ou mesmo o ano. Por isso mesmo, devemos viver na constante busca da santificação. Buscar vencer a luta diária contra tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Orar e vigiar deve ser o nosso objetivo. Pregar o Evangelho deve ser a nossa obrigação. Obrigação no sentido de obedecer o que Cristo nos ordenou. Ou seja, levar o Evangelho a toda criatura. Repito, Cristo está voltando. Eis que chegou a hora de despertar e obedecer nosso Senhor Cristo Jesus. Eis que chegou a hora. E a todos os cristãos é chegada a hora de pregar o Evangelho. E como tenho dito nos últimos vídeos, esse é o principal objetivo deste canal. Divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Eis que é chegada a hora. Amém. 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 Amém.